o petes quem é esse é o char que tem todo Dark Souls lá que te trai é sempre não não careca não achei é o careca é sempre o careca tem sempre um calo é sempre o calo careca careca eu só eu só achei a loira o cara do papai noel o jarro que eu desenterrei ele lá o jarro lá pedindo a vida achou o jarro deu umas pauladas nele o já deu um pedaço de comida já entrou no jogo ah era para ter aberto abriu o isn't cheat e subiu aqui tu falou cara do papai noel tu me lembrou uma coisa é um gurizão falou que era para fazer a quest de que alguém ele não não é nenhuma coisa só um só um detalhe só um detalhe eu acho que o cachorro e o jogo abriu e fechou não entendi E aí E aí e aí eu não sei se ele já jogou tem um tem um modo no desgonha que é só combate de árdua e não não jogou igual jogar história o jogo tá abrindo aqui eu não sei se eu fechei a primeira vez eu dei ao tipo quatro jogo jogo para mim da próxima vez fazer isso não tem sei aí ele mas todo todo jogo da fun software gente saco por causa disso e aí estranho jeito de fechar o jogo de dar de fechar o jogo é você tem que ir lá no opções na última opção lá na linha não tem um pause né não não tem nem no offline tem primeiro que eu vou fazer apanhar para o boss tu lembra onde o o papai noel tu quer matar o boss não era eu vou tentar uma aqui não tem que acalmar aqui tem um item que tu consegue que facilita com a luta com ele e aí o ato já tem joguinho então deixa eu tô do outro bruxa lá 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 estava o papai nao na igreja a vida azul e já encontrei ela é 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 falar 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 para lá na igreja e aí 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 a joelha outra que rezaio os nossos e aí a gente o o o que sabe o o professor de ele para preparação também Eu te pego aqui ó, 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 ó Nossa, amei Cara, a primeira luta, eu botei o pau, a segunda eu deixei ele com medo de vida Eu errei um golpe na distância, aí só finalizou Não, mas esse ciclo aí foi bom, tu fez um ciclo bom pro primeiro Agora eu não posso muito mais Aqui foi a sua quase que total também Eu já peguei um monte de Summonzinho já Tem o Cinzas do Nobre, Cinzas do Nobre Errante Cavadeiro, Buggy, Ding, Val e a Água Viva Os Nobres são os fudidos, né? Os Nobre é bom que é bastante só, né? É, ele é bastante de spray, né? Os Nobres é bom que eles lhes traem Nossa, eu segurei mole Os controle desse jogo cansa um pouco o cara, tem que desaprender os detalhes do jogo É isso, é isso Sabe, tu tá jogando no T4 ou no controle? Controle Eu, 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 eu Eu troquei o botão que tu pega as coisas com o triângulo, né? É, eu vou... É pra pular o triângulo Não, a gata não tá no C4 Porque tu troca o botão que tu pegava as coisas em todos os jogos, né? Não, boa É, é, é muito engraçado tu... Qualquer stream que tu vê o cara jogando pela 1ª vez, né? O cara vai pegar o 1ºIC do jogo e vai chegar na frente dele para pular Isso é normal, mano É o Fugition E aí Nossa vai até O 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 Não esperava por isso. Ops, já usou um extra de brilho. Pô, não esperava aquilo ali. Ficou bom ali. Olha o dragão, agora fica spawnado ali. Fica, fica. Eu posso botar a marcação. Não, ali foi lembrado o dragão. Não, ali foi. Está que eu não tenho aqui. A gente precisava do extra do que a gente usou. O cara vai ficar me invadindo. Ai. Ele vai nascer num lugar aleatório agora? Nasceu lá na frente. Eu, o cara vai nascer num lugar certo. Não, não. Você não sabe se tem um dos maiores que tiveram, que é um dos maiores que não tem. Quando eu nessuno entenda, eu não me ajudava. A gente não sabe se tem um dos maiores que tiveram esse inimigo aqui. Se parecemos na frente. Eu sabia se ele vinha ajudar, se ele vinha ajudar, se ele vinha ajudar a me colar aqui. Ah, eu não vi, eu só tinha que tocar na estatua ali atrás, porque eu não conhecia esse cara. Acabou rachado. Tem espada do Sephiroth, né? Sem dúvida. Ele sumiu já? Já, exatamente. É interessante, esse cara que te atacou é um dedo sangrento. E o cara que veio te ajudar, ele é um caçador de dedos sangrentos. Caça e mata esses filhos da puta. Resumindo bem resumido. Eu vou quebrar esse cara, porra. Vai ter uma caverna pra nós fazer. Eu tô na dúvida se é o aumento de estamina ou se é o aumento de destreza ou vida. Aumenta a vida, eu diria. Tá rolando bem, não preciso se preocupar muito com o peso ainda. Uma armadilha de... Ah, faz barulho. Eu achei que era outra coisa, amigo. Ai! Eu acho legal quando eu sincronizo com os caras em outro mundo, tipo... Com o tempo e concorrendo. Os caras são muito idiotas, querendo... Com o tempo e concorrendo, velho. Com o tempo e concorrendo. O que? Peeming little thief The gods demand repentance Cuff up your coin All of it I don't know how long I've been waiting for this I don't know how long I've been waiting for this How can I open this one? Wait, I'm gonna attack her I've lost a circle from other people like you Cara, o shoot é muito forte nesse jogo. Caralho! Caralho! Vou resolver isso então. Tu tinha usado o escudo? Tá. Tem um parry com o escudo quando tu defende e tu vê um pico. Aí tu aperta pra contra atacar. Nesse caso é bom. Não, não. Só defende e depois bate. Opa, porque o botão errada. Só segura a defesa. É, attack forte. Não, não. Não, não. Saia! Não, não. Você é um homem afastado? Bem... Você nunca veio ao redor, não é? Eu sabia que você iria. Você é uma mulher de razão. Logo e logo. Ah... O que você quer? Você está tarnado, como eu. Então, como eu consegui isso errado? Eu te levou como um demi-human ou algum tipo. Mas um erro inocente, eu te mostro. Como você está? Bem, água abaixo da ponte. Agora nós estamos divididos. Como é que vamos jogar bem de agora? Oh, New Game. É apenas o que eu gosto sobre ele. A vontade é a vontade do New Game. Tarnado como você. Apenas... Não importa, você pode dizer. Só que agora... Os soldados de trânsito se tornaram bandidos. Ah, eles estão jogando para minha gruel. Em vez de... Bem... Mostrando-lhes as pedras. Mas, honestamente... Esse trânsito de trânsito de trânsito é terrível. Francamente... Eu estou pronto para secar minhas mãos. Como é que pode uma gata ter tanta caspa? No couro. Então, não seja um estranho, hein? Eu vou estar pronto para wheel and deal. Come na próxima vez. Não esqueça de voltar para outra visita, amigo. Eu vou estar pronto para wheel and deal. Come na próxima vez. Acho que deve ter que descansar na Bonfire. É, tem que voltar depois. Ele... Ele te vende um vídeo. Só teleportar para o início e voltar lá. É. Só teleportar também. Ele já deve... Descansar para pegar desestos de Bono... Bem, bom de você descer finalmente, é tudo um pouco ad-hoc, mas eu tenho certeza que você vai encontrar algo, e bem-vindo ao Emporium Patches, onde você não precisará de uma renda, porque tudo é top-notch. Algema de Margui? Se puder, compra esse item. Não tem. Não tem dinheiro? Não tem nenhuma Souza? Não, pra 5 mil não, pra 5 mil. Devo ter uns 2 mil chutando alto. Ah, então deixa. Lê o que ele faz, esse bagulho. Liga brevemente outra hora aprisionando o Marguiite a terra. Lembra o nome do boss que tu tava enfrentando? É contra ele, daí. Esse item te ajuda na luta contra ele. Mas se quiser tu não precisa. Esse baú de novo, posso abrir? Não, 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 não. Mais tarde. Por enquanto deixa esse baú. Deixa ele aí. Se tu quiser tu pode até perguntar pra ele nesse baú, ele vai ter um diálogo. Mas espera um pouquinho antes de abrir ele. Dá uma explorada aí. É, o grande problema foi que nem quando eu abri a mesa lá. Ah, posso te abraçar pra pegar um pouco de vitalidade. Eu, um pouco, vou ficar longe disso. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ela te dá um buff, um negócio, quando tu abraça ela. Sim, a mínima os custos da minha vida, né? Não, não, não custa nada. É... Nada que não valha a pena, assim. Sua ai, Jorginho. Pô, meu Deus, não botamos ainda. Tu passou por um tetinho ali, uma construção? Ah, não, não, tá. É, não. É mais pra frente, mais pra frente. Já não tem construção. Ó, ó, fala aí, Fanny, esse é o cara que te ajudou. Faz sentido, né? Tá igualzinho. Parece que saiu do Ghost of Tsushima. É, esse aqui parece lindo. A katana desse cara é do tamanho da do Sephiroth. Hum. A katana desse cara é do tamanho da do Sephiroth. Hum. Uma loucura, sim, baby. Hum. E as suas emoções ficam ablado. Uma última palavra de prevenção, fique claro do rádio de Gile. Um grande dragão rooste, senhor. E ele é esperso, como é majestuoso. Então, se você for mal, ou deseja ser morto vivo, fique claro do rádio. Se estiver no caminho, talvez nós nos reuniremos novamente. Se a morte permite. A dúvida é se o cara tá me avisando ou tá me ameaçando. Ah, eu não tenho arma pra isso. Alô? Não, dá pra matar esse bichinho, mas ele... Oi, tamo te ouvindo. Temos um sobrevivente. Tá no seu nome? Não, tô de um poderinho aqui. Mas dá pra isso, se quiser. Eu cheguei agora, bom. Eu vou fazer essa catacumba aqui, que deve dar uns 10 minutinhos. Vai preparando as... Mas no que deu hoje, os caras não consertaram a porra da... Ah, Tonial, tu não vai acreditando. Não. Cheguei... Cheguei no spot, batei um mob do você, quando eu tô pegando mob agora. Dropou 4 de morecas, vai estar rico. Qual é o spot por mão? Eu tava o... O poderinho aquele de... Tá com 4 de morecas do seu não? É. Tá bom já. Esses bichos são muito chatos. Eles ficam... Se escondendo no teto e na parede. Nossa, aqui eu pedi. Passei rápido. Ah, o problema é o Fabio. A gente escrava isso. Conta a esquerda pra direita. É? Passa na armadilha que vai tocar flash mesmo. Para de jogar flash em mim, seus putos. Ah, esses bichos jogam melhor em grupo que a gente. Pô, meu Deus. Ah, tinha mais um? Da target, né? Com exceção dos dragão... Não tem problema da target uns bichos assim de questão de atrapalhar. Ué? Por que que eu não posso puxar a alavan? A alavan. Concordo. É uma alavan. Eu já fiz essa. Ah, eu montei uma DG que eu já fiz, já. Ai, que burro. É, tu já fez. Eu tô... Ai... 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 Vamos buscar minhas Almas. Abre-nos e Rilma, temos. Vai ajeitando as armadilhas para matar o m Thus. Tás? E aí Os bicho pisa na armadilha e quem apanha sou eu ainda O bicho corre as flechas no mundo, caramba! Flecha na mãe pra ver se Kiko! A boa, estou seguro agora, se vire! Hehehe Eeeh 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 Eeeh